Um dos que mais se destacam na pecuária nacional, a Bahia figura entre os dez maiores rebanhos do Brasil e agora celebra a conquista histórica da suspensão da vacinação contra a febre aftosa, o que dá o potencial de abrir portas para novos mercados. Com a última campanha de vacinação contra a febre aftosa realizada em abril, o estado concluiu uma jornada de cento e quarenta e seis ciclos de imunização, protegendo um rebanho estimado em treze milhões de cabeças, no caso aí, rebanho tanto bovino quanto bubalino. E a gente comemora essa conquista, conversa agora com o diretor-geral da ADAB, Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, Paulo Sérgio Luz, conosco aqui no Iça Bahia. Um prazer recebê-lo, Paulo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Jefferson, bom dia, Ernesto, bom dia a todos. Uma grande honra estar hoje participando desse programa aqui. Muito obrigado. A Bahia já era um estado livre da febre aftosa, mas com vacinação. Agora, no finalzinho de abril, foi a última campanha de vacinação, na verdade, contra a febre aftosa, o que torna o estado livre da febre aftosa sem vacinação. Na sua avaliação, Paulo Sérgio, quais os principais desafios e oportunidades que surgem agora para o setor agropecuário aqui no estado? Grande colocação, Jefferson, e pergunta. Só fazendo uma retrospectiva, a primeira vacinação realizada na Bahia foi no dia 28 de fevereiro do ano de 1968. Caramba, de lá para cá. Tapetinga. Então, foram 56 anos de vacinação, dois ciclos por ano. Sim. Fazendo um total de 146 ciclos. E um trabalho muito intenso dos produtores rurais, dos técnicos do governo. Foi criado lá em 68, o grupo de erradicação da febre aftosa na Bahia, grupo executivo, chamado GERFAB. E hoje é a DAB que celebra essa importante conquista, Ernesto, da gente estar alcançando o status de zona livre de febre aftosa sem vacinação. Então, isso abre o mundo inteiro, mercado, cai as barreiras internacionais sanitárias que existiam antes, que impediam a exportação da carne bovina. Uma carne de excelente qualidade, a da Bahia, é o chamado boi verde. Nossos produtores criam o nosso boi, o gado em regime de pasto. Então, isso dá uma carne de ótima qualidade e a gente tinha restrições de vender para países importantes, como o Japão, por exemplo. Mais de 60 países, me parece, deixavam de comprar nossa carne por causa ainda da vacinação. Da vacinação, exatamente. Então, hoje a gente luta, ainda falta um ano ainda, para a gente conquistar, receber o certificado internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação. Quer dizer que, apesar da suspensão da vacinação, o certificado mesmo, só daqui a um ano? Daqui a um ano, exatamente. A Organização Mundial de Saúde Animal, ela vai monitorar a Bahia ao longo desse ano, que não pode ter nenhum caso de vacinação e nenhum caso de vacinação também. Nenhum caso de febre aftosa. Isso, nenhum caso registrado de febre aftosa. E nem de vacinação. E nem de vacinação. E acho que, nesse momento, o que se coloca como um grande desafio é manter esse status, não é? Exatamente. Como é que a DAB pretende manter essa vigilância, a prevenção contra doenças no rebanho bovino, após a suspensão da vacinação, Paulo? Isso. Para a gente chegar a esse status, o Ministério da Agricultura, o MAPA, ele tem uma série de pré-requisitos que são exigidos pela Organização Mundial de Saúde Animal, que o Estado, para retirar a vacina, ele tem que ter uma estrutura da sua defesa copecuária muito bem estruturada. É como se você estivesse tirando, tirar a vacina é como se você estivesse tirando o goleiro de um time de futebol. Então, você tem que reforçar muito a sua defesa. Claro. Para não tomar gol. Então, é exatamente por isso que o nosso governador Jerônimo Rodrigues, desde que assumiu o Estado, no ano passado, ele fez um grande investimento na DAB, na nossa agência de defesa copecuária, com 72 caminhonetes, 4x4, para que os nossos técnicos possam realizar o trabalho de vigilância epidemiológica por todo o Estado, vigilância sanitária. abriu o concurso público, a prova vai ser agora dia 2 de junho, para 80 médicos veterinários, cargo para 40 geragrônomo e mais 40 técnicos agrícolas, investiu em computadores, são mais de 500 computadores novos na DAB e na infraestrutura também da DAB em todo o interior da Bahia. Então, um grande investimento e isso que possibilitou, inclusive, queria tornar público aqui, que dos 22 estados brasileiros que vão parar de vacinar contra a fitosa, agora, nessa data, a Bahia teve a maior nota da auditoria do Ministério da Agricultura, 9,3. Então, isso foi resultado, exatamente como eu disse, de todo esse investimento do governo do Estado na DAB. Agora, então, a gente vai poder exportar mais carne. Com certeza, Ernesto. Mas isso quer dizer que a carne vai ficar mais cara para a gente, não, né? Não, essa boa notícia não tem um lado ruim para a gente no bolso, não, né? Na verdade, há uma valorização, né, para o produto que é exportado, né? Na verdade, a gente pode produzir muito mais carne do que já produz. Muito mais, os produtores vão ter uma renda muito maior, né? Frigoríficos vão vir para a Bahia, com certeza, como já aconteceu com outros estados que já saíram da vacinação contra a fitosa há mais tempo. E isso vai gerar renda, gerar emprego, vai movimentar a economia, além da economia direta, né? Do dinheiro que saia hoje, saia, né, até o dia 30 de abril, do bolso do produtor rural para pagar a vacina, Jefferson. E que não é uma vacina barata, né? É, pois é. A gente estima um custo anual em torno de 100 milhões de reais. Nós temos 13 milhões de cabeças de bovinos e bulbalinhos na Bahia. 13 mil e 200 pecuaristas, que criam esses 13 milhões. Então, isso ainda tem uma complicação especificamente aqui do nosso estado, que 47% dos produtores que criam bovinos e bulbalinhos aqui na Bahia tem até 10 cabeças apenas. 88% tem até 50 cabeças apenas. Só 1% tem mais de 500. Para eles, sobretudo, vai ser um alívio importante. Exatamente. É um custo alto, né? Porque quando você fala de 100 milhões, você não está se referindo, obviamente, apenas a compra diretamente da vacina. Mas há todo o manejo que tem de viajar, de juntar gado, de mão de obra, veterinário. É um custo muito alto, né, para realizar. Agora, Paulo, depois desse esforço todo, você falou que são 56 anos. Muita gente trabalhou esse tempo todo para que a gente chegasse nesse ponto. Como é que faz agora para a gente manter? Porque você falou que não pode ter nenhum caso, não pode ter vacina. Ok. Na prática, como é que a gente faz? Você falou que não são todos os estados brasileiros. Ou seja, ainda tem possibilidade. Mas acho que me parece que praticamente o Brasil todo agora fica livre da vacinação, não é? É, da vacinação, o Brasil inteiro agora vai ficar sem vacina a mais. Nós, o último caso de afetosa que tivemos aqui na Bahia foi no município de Jussari, lá no sul da Bahia, no ano de 1997. Então, a gente já está há 27 anos sem febre afetosa aqui na Bahia. E no Brasil, como todo, essa vigilância vai ocorrer, né? A gente tem a preocupação maior com as fronteiras do Brasil. Embora que na América do Sul inteira, apenas uma pequena parte da Venezuela, a parte que fica bem distante da divisa com o Brasil, que ainda tem alguns focos de afetosa. Mas o restante da América do Sul inteira hoje é zona livre de afetosa com vacinação. Zona livre, mas com vacinação. É, uma boa parte, né? Hoje, apenas alguns países que já estão na zona livre sem vacinação. Então, os vizinhos têm que continuar vacinando por um tempo para erradicar no continente. Isso, para o continente inteiro. Como é que se dá essa propagação? É um vírus? É um vírus. A febre afetosa provocada por um vírus? É um vírus, não é isso? Como é que se dá essa... Ele está no ar? É contato de animal com animal? Como é que se dá essa contaminação? Tratando-se de criação de bovinos, é o vírus mais contagioso que existe. Ele é propagado de animal para animal, ou pode ser também por utensílios utilizados no curral, por transporte, pela roupa do tratador, por sapato, até mesmo por ventos fortes. Esse vírus pode ser levado de um animal para o outro. Então, não é considerado assim um risco para nós humanos, né? Não é transmitido para o ser humano, então? Tem raríssimos casos. Lá na Inglaterra, em 1966, há um registro, mas é uma probabilidade baixíssima, muito baixa mesmo. Então, a gente não... muitos profissionais não chegam nem a classificar com zoonose e outros classificam. O impacto mesmo é sobre o animal que pode morrer por causa da doença? É, principalmente os animais mais novos, né? Os bezerros, como a gente chama. Os animais mais adultos, não. Eles, com 15 dias, os sintomas da fitosa, que são aquelas africas que provocam na boca do animal e no casco, e o animal para de se alimentar. Então, perde peso, é um prejuízo muito grande para o produtor. Mas ele se recupera? Ou acaba sendo abatido? Ele acaba... vamos lá, fica 15 dias com aquele sintoma muito forte, emagrece muito, digamos assim, uma vaca ou um boi. Então, a tendência é de não... e há óbito, né? Não morrer. Sim. Mas ele fica aí dois anos ainda com aquele que a gente falava muito na Covid, ele é assintomático. Então, ele pode transmitir para os outros animais a doença, mesmo ele é assintomático. É, não é caso de sequela. Então, exatamente. E aí, por isso que há o abate sanitário, né? O sacrifício do animal sanitário, para que ele não fique dois anos propagando ali a doença para os outros animais. Então, tem que ser abatido, jogado na vala, queimado, para exterminar completamente o vírus que está ali presente. Eu estava conversando com um técnico da ADAB, uns dias atrás, sobre esse assunto, a suspensão da vacinação contra a febre aftose. Ele me contando que, quando ainda existia a vacinação, a área em que era aplicada a vacina no animal, era retirada depois, não é? Ou seja, nos frigoríficos, o próprio pedaço da carne ali era dispensado porque era o local onde recebia a vacina. Ou seja, um prejuízo a mais para os produtores. Ainda tem essa questão, né? A vacina oleosa e tal, ainda tem esse outro prejuízo. Tanto que me parece que sempre era indicada o pescoço, né? Isso. A tábua do pescoço. A tábua do pescoço como local de vacinação. Subcontânea, que antes era 5 ml, agora passou a ser 2 ml. Queria, você falou do técnico aí da ADAB, que era ressaltar, né? O esforço extremo dos 176 médicos veterinários hoje que trabalham na Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, juntamente com os produtores rurais. Então, foi uma união muito grande para a gente chegar a esse dia, né? Do Ministério da Agricultura, da ADAB, do Governo do Estado, né? Que entendeu a importância da gente avançar desse status. Dos produtores rurais que sempre abraçaram esse compromisso de vacinar. E também, como disse, né? De todos os profissionais da nossa Agência de Defesa Agropecuária, que realmente se dedicaram ao máximo para a gente chegar a esse grande dia. Como é que você avalia o impacto na economia local, Paulo? Certamente vai ter um ganho, mas já se mensura isso. E quais também seriam os principais destinos que você acha que o Estado, a Bahia, hoje, pretende almejar? É isso, a gente vai avançar muito nas vendas para o Japão, os Estados Unidos, a Europa. Hoje, quem compra a carne do Brasil hoje é a China, a Rússia e outros países. Países árabes, né? Árabes também. Que não tem essa questão dessa barreira, né? Por conta da vacina. Então, hoje e agora, assim, daqui a um ano, né? Quando recebermos o certificado internacional de zona livre de febre afetosa, aí estaremos aptos para comercializar com o mundo inteiro. Então, vai ser muita... A gente chegou a 13 milhões de cabeças com vacinação. Então, sem vacinação, o nosso rebanho baiano, com certeza, vai crescer. Eu crente que depois desse momento aí, do fim da vacinação, já teria um rebanho disponível aí para exportação, para novos mercados, mas não, vai levar um tempo ainda. Vai levar um tempo, né? É, leva um tempo, né? Mas já tem frigoríficos já sinalizando que vêm para cá. Não, que vêm e vão se instalar na Bahia. Para comprar a nossa produção aqui, bovina, né? Para exportar já daqui direto. Então, vai gerar, sem dúvida alguma, muito emprego, muita renda. Além do mais, tem países que tem restrição de comprar produtos agropecuários, de uma forma geral, não só carne, por conta da vacinação, por conta da febre afetosa. Vocês ficam falando... Eles pensam assim... Por exemplo? O Japão, por exemplo. Não, não, mas que tipo de produtos? Produtos como semente de capim e outros... Até isso. Frango e outros produtos mais de lácteos, inclusive... Que não tem nada a ver com a febre afetosa, mas... Queijo, o nosso queijo de alta qualidade, que vem da vaca, né? Que a vaca pode ter febre afetosa. Então, assim, abre-se o mundo inteiro, né? Para o mercado agropecuário de uma forma geral, e não apenas especificamente na exportação da carne, mas também dos produtos de origem agropecuária da nossa Bahia. Então, a Bahia tem que celebrar, tem que comemorar, né? Nosso governador Jerônimo, ele investiu e já está colhendo o resultado desse investimento que ele fez na agência de defesa agropecuária. Agora, como a gente comentou, praticamente o Brasil inteiro está se livrando dessa condição, não é? Agora um país livre da febre afetosa, sem vacinação. Ou seja, foi um esforço conjunto esse, não? De todos os governos, houve esse empenho? Você percebeu isso claramente? Não, com certeza, com certeza. A gente vem sendo auditado, né? Pelo Ministério da Agricultura, ao longo de todos esses anos, né? E o Ministério, por sua vez, vem sendo cobrado pela Organização Mundial de Saúde Animal. Já que a afetosa, ela é monitorada no mundo inteiro por essa organização mundial. Então, é o organismo mundial, é internacional, nacional, estadual, os municipais, né? Todos os médicos veterinários particulares, dos serviços de veterinário oficial também. Enfim, é um conjunto... Você está puxando a brasa para o governador, claro, o governador da hora deu continuidade, mas também estamos falando de uma sequência aí de... A Bahia cuidou bem disso, a gente pode dizer assim? Isso, como eu falei, né? Através dos governos? A Bahia cuidou muito bem. A Bahia foi um dos estados pioneiros, Ernesto, para começar a vacinação contra a febre afetosa, como eu disse no início da nossa entrevista, né? No dia 28 de fevereiro de 1968, quando criou... Você entendeu a própria criação da DAB, né? Sempre teve algum órgão público... Era o GFAB, foi o primeiro, Grupo Executivo de Erradicação de Febre Afetosa na Bahia. Uns guerreiros, né? Eu me lembro do pessoal do GFAB, quando era pequeno, na turma... Exatamente. Fardada, que... Era fardada, armada, inclusive, e tinha uma certa resistência dos produtos que não queriam se vacinar o rebanho de jeito nenhum. Então, era um trabalho muito forte, muito intenso, né? Nós vamos publicar agora o documentário dos 56 anos de vacinação contra a febre afetosa, na próxima semana, na abertura da exposição de Itapetinga, que é onde ocorreu a primeira vacinação. Então, vamos lá em Itapetinga, tornar público esse documentário que foi elaborado. E é emocionante a narrativa dos veterinários que acompanharam ao longo desses 56 anos. E nesse caso, você viu, tinha uma resistência à vacinação, parece que a gente está... Gigante. Mas aí, no caso, a vacinação do gado, né? Do gado. Mas tinha uma imposição de força, porque eu me lembro, eu era pequeno, mas ainda em época de ditadura militar, e o agente da GFAB era um cara fardado. Era fardado e armado. É, ele tinha que entrar em casa. Isso. Tinha que entrar nas propriedades, ele tinha uma autoridade ali. Tinha, tinha. Então, foi criado esse grupo, né? A GFAB, de Erradicação Contra a Febre Afetosa, e depois vai evoluindo, né? Ao longo do tempo. Depois, a GFAB, ela se virou, transformou em DDA, depois passou a IBDA cuidar disso, e depois a DAB assumiu. Como agência reguladora. Isso. A DAB completou agora 25 anos, no dia 18 de janeiro passado, que foi fundada aqui na Bahia, e ao longo desses 25 anos, foi a DAB que cuidou dessa vacinação contra a Febre Afetosa aqui na Bahia. Bom falar dessas boas novas, Paulo. Muito legal, parabéns. Festejar aí junto com os produtores da Bahia, produtores agropecuários. Paulo Sérgio Luz, que é diretor-geral da DAB, Agência de Defesa Agropecuária do Estado da Bahia. Muito obrigado. E parabéns mais uma vez. Eu que agradeço. E você volte com novas boas notícias para a gente aí. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Ernesto. O nosso Estado está vivendo um momento muito bom, a nossa agropecuária, né? Hoje a gente falou aqui da bovinocultura, da pecuária, mas na parte da agricultura também. A gente tem avançado bastante. E se eu tiver aonde ser convidado depois aqui, vamos falar também depois da uva, do mamão, da manga, da soja, do algodão, do cacau. Você explicar também para a gente o que é que uma agência reguladora tem a ver com essas cadeias produtivas todas aí. Exatamente. A gente cuida de todas essas culturas aí para evitar que pragas, doenças, né? Quarentenárias, que a gente chama, que impede a exportação desses produtos se disseminem pela Bahia. Então, é um trabalho intenso. Vou dar, só para encerrar aqui, um exemplo muito prático. São Paulo hoje é um Estado que tem uma doença chamada cancro cítrico. Cancro cítrico é uma doença que afeta o limão. O limão, aquele limão tai chi, que é um limão exportado hoje para o mundo inteiro. A Bahia não tem essa doença. São Paulo tem, Minas tem, Goiás tem, e a Bahia não tem, porque os nossos profissionais, engenheiros agrônicos da ADAB, trabalham dia e noite para não deixar essa doença chegar aqui na Bahia. Então, só um exemplo que eu dei aqui. Tem muito assunto para a gente. Eu vou encerrar a nossa... Obrigado a todos e um forte abraço. Paulo, Paulo Sérgio Luz, um abraço diretor-geral da ADAB. Agora, 7h49 na tarde FM. E olha, termina hoje o prazo...